Música 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 A noite é de festa E o bicho é de graça No canto da praça É que o céu me avisa A vitória resga Olhar o poeta Escutar tão nessa O amor já tocou Botou nós em canto Surtejo tão velho Nasceu em castelo Que a luz é criou O cheiro de mar De carne e arrasteiros Levanta um festeiro Teu riso escutou Vitória resga É toda a praça Serena de casta É desamorado É só o poeta Teu mil glass Teu milissenta Eu amei o milan Acai a perigua É toda a praça Teu cacatura Amém.